TV Morena, com você. Olá, boa noite. No terceiro dia após entrar em vigor o ICMS fixo da gasolina, o preço nas bombas continua subindo. Em Campo Grande, o litro do combustível pode custar até R$ 5,20. Mais um desdobramento da suspensão dos exames de corpo de delito na Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande. Agora, o Conselho Federal de Medicina vai analisar o assunto e reavaliar a resolução que veta esses atendimentos. Destaque do MS2, que está no ar. Mato Grosso do Sul registrou quase 800 casos de estupro de crianças e adolescentes este ano. Os dados são da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. O mais recente foi registrado nesta sexta-feira aqui na capital. Mato Grosso do Sul.